Jesus, para todos os irmãos em Cristo, meus queridos irmãos, eu estou aqui para falar com vocês a respeito dos sinais da volta de Cristo. Nós sabemos que Jesus, ele está para voltar, para arrebatar a sua igreja. Estão aí os prenúncios da volta de Cristo, ou sejam, os sinais da volta de Cristo. Um deles é a apostasia, o abandono da fé. Quantas e quantas pessoas têm feito um naufrágio na fé? Quantas pessoas têm abandonado a sua fé? Aquilo que creram um dia, quantas pessoas acreditavam em profecias, criam na Bíblia Sagrada como um livro inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Quantas pessoas acreditavam em Jesus Cristo como Filho de Deus, como Deus. Quantas pessoas acreditavam no arrebatamento da igreja, que hoje não acreditam mais. Nós vemos também a negação da santificação, a negação de Cristo. Outro sinal são os terremotos com grande intensidade, com mais intensidade. Nós sabemos que em Mateus capítulo 27, no versículo 51, a Bíblia fala que quando Cristo, ele deu brado, ele morreu naquela cruz, houve um terremoto. A Bíblia diz que a terra tremeu. Isso quer dizer um terremoto. Olha aí, o terremoto estava anunciando que Cristo havia morrido para salvar a humanidade. Em Mateus capítulo 28, versículo 2, a Bíblia fala que quando Jesus Cristo ressuscitou, houve também um terremoto. Um terremoto anunciando a ressurreição do Senhor Jesus. Em Apocalipse 16, a Bíblia fala que haverá um grande terremoto nos últimos tempos, na grande tribulação. Olha aí, meus queridos irmãos, que faz parte do juízo, da ira do nosso Deus. Queridos irmãos, nós sabemos que alguns tempos atrás, segundo os cientistas, contabilizaram e viram um crescimento, um aumento nos terremotos. Antes eram 174 a soma, depois 2.119 e agora, somando nesses últimos tempos, mais ou menos, mais de 6 mil terremotos. Então, com isso, nós podemos ver que Jesus está voltando, está vindo para buscar a sua igreja. Nós vemos também que está se cumprindo Mateus 24 e o versículo 12, onde a Bíblia diz que o amor de muitos, que o amor de muitos se esfriaria. Nós vemos que isso não é no mundo lá fora. Não, isso é dentro da igreja. Nós vemos que quantos irmãos já não têm mais aquela preocupação com o outro, aquele amor fraternal. Muitos têm se esfriado. Cumprindo-se assim este versículo, mais um versículo da Bíblia Sagrada. Isso é mais um sinal da volta de Cristo. Nós vemos também o buraco na camada de ozônio. Nós vemos o aumento do câncer, tudo por causa disso. Nós vemos aí o aquecimento global. E com aquecimento global, nós vemos que a geleira tem derretido. Certa feita, houve um acontecido. Uma grande pedra de gelo se deslocou da Antártida, mais ou menos 2.900 quilômetros. E a gente sabe que isso pode causar inundações, tsunamis. E se Jesus não voltar até 2040, muitas cidades vão desaparecer. Devido ao aumento da quantidade de águas do mar. As inundações, os tsunamis. Tudo isso está indicando, meus queridos irmãos, que Jesus está voltando. Ele virá. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Jesus vai descer e ele virá com voz de arcanjo, alarida e trombeta de Deus para arrebatar a igreja. A igreja se encontrará com Jesus nos ares. Isso é uma promessa de Deus que está em João 14. A promessa de Jesus, ele foi preparar a morada, a morada já está preparada. Ele só aguarda a palavra de ordem do Pai para buscar a sua igreja. Esteja pronto, esteja preparado. Porque a qualquer momento nós não sabemos se ele virá na vigília do interdecer, das seis às nove da noite. Se ele virá na vigília da meia-noite, das nove à meia-noite. Se ele virá na vigília do canto do galo, que é da meia-noite às três horas da madrugada. Ou se ele virá na vigília do amanhecer, das três às seis da manhã. A Bíblia fala em Marcos 13, 32. Daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos e nem o filho. Somente o Pai. Jesus falou isso estando na sua natureza humana. Ele, como Deus, ele sabe o dia que ele vai voltar. Mas estando na sua natureza humana, ele disse, nem o filho e nem os anjos, somente o Pai o sabe. Jesus virá a qualquer momento. E nós devemos estar vigiando. Nós devemos estar prontos, apercebidos, para que quando a trombeta tocar, nós possamos nos encontrar com ele nos ares. Que Deus abençoa, permaneça na santificação, permaneça na santidade, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mesmo que a luta seja grande, as perseguições, permaneça firme com Jesus Cristo. Porque a promessa dele vai se cumprir. Deus abençoe a tua vida. Se você ouviu esta mensagem, que Deus abençoe a tua vida. Compartilhe estas mensagens com mais pessoas, amém? E deixe um comentário ou um pedido de oração que nós estaremos orando. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.